Tê de cano? Fez uma amizade aí? Fez, fi? Fez uma amizade. Como vai? Eita, se jogou. Se jogou pra brincar com o amigo. Olha ele lá. Ele é lindo também. Cê tá bom? Dá benção. Deus te abençoe. Ilumina o seu dia. E já tá querendo amalinar, ué. Tá querendo amalinar. Esse atleticano. Como é que é o nome desse aqui? Bonovox 3. Bonovox 3. Salsicha. E atleticano. O original do Brasil.